Ansioso para o jogo contra o Paysandu, o Marinho fez alguns comentários antes da partida. Estamos treinando muito bem e acho que isso vai dar resultado. Eu diria para vocês que já está dando resultado. A gente voltou a melhorar o time no último episódio, subimos aí para a quinta posição e estamos no bolo pelo G4 e até pela liderança. Um pontinho atrás do Ituano. No calendário, hoje teremos o Papão, temos o Mirasol e temos o Guarani. É, mais uma vez aí o clássico do interior. São dois jogos em casa e apenas contra o Mirasol fora. Moisés Lucarelli e o time, o idiota que deixou eles na mesma cor. Mas a gente vai botar certinho ali para ficar azul, Paysandu ou a gente joga de preto. Primeiro link na descrição, você adquire o melhor pet do mercado para Pays 2021. Lembrando que tem que ser, mano. Muita gente me manda mensagem lá no Instagram e fala, ah, eu não cliquei no seu link. Tem que ser pelo link aqui para poder te dar auxílio, né? Te auxiliar em qualquer dúvida para você ter suporte via WhatsApp e tutorial de instalação. Então não mosca nessa parada, clica aí no link. Qualquer dúvida me chama lá no Instagram. Lembrando que nesse único link tem uma lista completa com os melhores pets e Option Files do mercado. Tem para Pays 2013, Pays 2017 e EA FC 24. E para a galera dos consoles, os Option Files, Pays 2020 e Pays 2021, além dos jogos originais. E agora estamos aí jogando de preto para não confundir com o uniforme branco do Paysandu. Já tem bola invertida na moral para o Mini. Marinho para cima deles, cortou bonito. O que é isso? Olha o golaço que o Marinho já ia metendo. Três minutinhos, mano. Três minutinhos de jogo. Uma inversão do Biro sensacional de ponta para ponta. E aí o Marinho chamou para dançar. Cara, merecia esse gol, véi. Bora lá com o Terence. Galera, pede para continuar com menos cortes nos vídeos. O Biro estava ali sozinho para empurrar essa para a rede, véi. Dormiu, né? Dormiu no ponto. Aí vai o time da ponte de novo com o Matheus Silva. Carregou essa. Deu ali no Marinho. Encosta o Terence. É para tabelar mini-missil. Já viu o Luiz Felipe. Pode ir para o cruzamento. Preferiu devolver no Marinho. Olhou de frente. Está o Elvis. O Elvis bate bem de fora da área. Mais uma da macaca. Vai, Marinho. Solta essa bola no pato. Já viu o Biro. Vai sair na cara do goleiro. Vem, 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 vem. Goleiro pegar lá dentro. É da ponte preta. Guilherme. Biro Leib. O Biro, o Biro. Ele bota a bola na rede. Sem dó nem piedade. No bolão do Alexandre Pato. Vem quente, mano. Eu queria que o goleiro saísse para a gente jogar de cobertura. Mas ele não sai quando tem um zagueiro no cangote, né? Tinha um zagueiro em cima do Biro. O goleiro não saiu. Se saísse, a gente ia mandar de cavadinha de primeira. Lembiram de novo. Ajeitou ela para o Pato. Acelerou ali no Terence. Está marcado o Terence. Faz o giro para o Marinho. Linha de fundo. Vem quente, marcação. Já limpou. Aí, aí passou, cara. Eu jurava que o zagueiro ia tirar, mano. Se eu tivesse acreditado, dava para dominar, para chutar depois. Bola na área. Sobrou. Biel batindo. Canto vai que atua Diego Alves. Acelerou ali com força. Bola para o Alves. O Biro já passa. A bola é na medida certa para o Guilherme. Guilherme Biroleib. Carregou, olhou. O Terence pediu. Está marcado. Devolve no Biro. Opa! Esse carrinho aí na grande área. Ah, que risco deles fazerem um pênalti. Aí o Pato. Toca de calcanhar. Bolão para o Alves. Melhor ainda para o Biro. Vai ficar na braba. Vamos, Biro. Vamos, Biro. No capricho para o Terence. Perdeu. Cara, mano. O Paissandu está dando todo o espaço do mundo para a gente meter contra-ataque. O Terence não, cara. O Terence não poderia perder essa chance. Tem mais Ponte Preta. Tem bola chegando. Travado ali na braba, hein. Vai sobrar de novo para os caras. Léo Pereira. Já perdeu. E vamos, Biro. Olha o Pato passando. Tem... Ah, impedido. Ah, caraca, velho. Estou da hora, Pato. Fica na boa, mano. Está com o time cansado. Está na hora de mexer. O Pato não está jogando nada. Vamos meter o G ali. Botar o Renato no lugar do Biro para ter um cara mais veloz. E vamos mexer no meio. O Mateuzinho no lugar do Elvis mais cansado. Tem falta perigosa. Vamos lá. Vai que é tua, Diego. Ah, eu estive quase botando no manual, cara. Eu estive quase botando no manual para defender. Achei que o cara não ia fazer, né. Está de muito longe. Bola na rede. Caraca, velho. E o time jogou muito mais. E tomou o gol. Agora é o prejuízo. O time que comandou a partida inteira. Aí foi. Tomou um golzinho besta de falta. E está empatando o jogo que era para estar vencendo com folga. Vai, Mateuzinho. Vai, Marinho. Protege calcanhar para o Teranzo. Bateu de bico. O G. Tenta. Vai de cabeça. Vai na bola, G. Se atira nela. Com isso, vai azedando o caldo para a gente. Inversão tentando o Renato. E deu bom demais. Eles erraram. Vai, vai. O Teranzo passou a bola para ele. Bati para o gol. Tentou um passe na área, né. Não foi nem um chute direto. Juizão vai me dar uma falta dessa. Um cartão amarelo. Uma bola perigosa do Paysandu. Quarta defesa. Tem um contra-ataque. Ainda não dá para armar. Agora dá. Agora vai, G. Vai, G. Distribui no Teranzo. Já olhou a frente. É para o Marinho. Vai, Mateuzinho. Vem, Marinho. Vem, Marinho. Passou o Teranzo. Vamos mandar para ele. Tentei, né. Tentei. Marcação acompanhou tudo. O lateral é para a ponte. Já batido. O Marinho já escorou no Luiz Felipe. Aí o lateral da macaca. Volta essa jogada no Sobral. Sobral para o Teranzo. Teranzo. Ah, forte, né. Teranzo. Hoje ele não está bem, né, cara. Hoje deu tudo errado. Ele perdeu aquela chance. Agora errou esse passe. Mas a ponte acredita. A gente gosta de fazer gol no finalzinho. Vira, Raquim. Zagueiro morto. Vai, Luan Cândido. Chega junto. Vai acabar o jogo. Chego na brava. Na boa, na boa. Lateral enorme. Ah, deu para eles. O cara fez a falta no Luan Cândido. Deu para eles o lateral. Aí vai. Vai segurar a bola aqui até acabar o jogo. Pai Sanduto é um resultado e tanto, né. Empatar fora de casa para eles está de boa. Mas são cinco de acréscimo e a gente vai acreditar na vitória. Bota esse time para frente. Aí o Renato domina. Botei seta total agora. Tem marcação ali. Melhor nem tocar. Vamos trabalhar no meio com calma. Está o Teranzo. Domina e não erra hoje, Teranzo. Hoje tu não erra mais. Já tem a margem toda de erro. Teranzo. Mais um. Ah, esse gol, cara. A jogada toda perfeita. Toda de tabela. De um, dois. Recebendo. Hoje não é o dia dele, cara. Na moral. E vamos, hein, mano. Vamos. Série B agora contra o Mirasol. Segundo jogo. Depois de aquele jogo, mano. Contra o Pai Sandu. Tivemos tudo. Tudo para ganhar, cara. Mantenha o mesmo time. Formação completa. 100% titular. E bora para dentro. O gramado do Mirasol dá um banho no nosso, né? Tapetindo aqueles. Já vem Luan Cândido. Bate para frente ali de qualquer jeito. Erra o passe para o Elvis. Aí o time domina. Elvis. Bota ela no meio. Oh, oh, oh. Sobral. Some daí, Fernando Sobral. Tirou a bola que ia inverter lá para o Teranzo. Mirasol chega. Cruzamento. Isaac. Desafinou. Que chance o cara perdeu. Bora, mano. Bora, time. Pressão ali do Mirasol. Cruzamento. Diego Alves. Vamos sair rapidinho no Teranzo. Tem espaço. Tem o Marinho pedindo. O lance é esse. O Pato já fecha no meio. O Marinho dá uma puxada por ali também. Tem passagem do Elvis. No Elvis, cara. No Elvis, mano. Cara, errou o passe para o Elvis. Eu não acredito, mano. Eu não acredito que errou esse passe. Era do lado para chegar batendo para o gol. Marinho. Vai, Marinho. Boa, Elvis. Aí com o Biro. Guilherme Biro. Dá aquele toque. O Elvis. Outro. Bolão para o Marinho. Pode dar em gol. Acelerou. Mas adiantei para caramba. Marcação da ponte em cima. O Mirasol mais recuado. Mas começando a gostar do jogo, né? Achando que dá para vencer. E a ponte ajustada ali. O trio ofensivo pressionando. Saída de bola. E valendo fazer isso. Valeu demais. Recuperamos. Aí o Pato. Tenta o giro. Protege. Cava a falta. E finalmente esse juiz marca. Aí é para meter o aleatório, hein? É para meter o mini-missil. Vai, Marinho. Vai, Marinho. Colocado, colocado. Marinho. Passou da barreira, rapaziada. Mas só que tinha um cara atrás da barreira. O 18. O danado que tirou esse gol do Marinho. Bizarro, hein? Bizarro. Vai, Terence. Caprichou essa. Elvis subiu sozinho. Mas recuou para o Muralha. É parceiro. É amigo do Muralha. Elvis. Vamos, mano. Olha como o Mirasol está recuado esperando a gente. Bolão para o Biro. Capricha. Rabiro. O defesado. O Muralha não pega isso. O Muralha não pega isso na vida real, cara. Ele não pega. Segue a ponte martelando, mas o gol não sai. E agora é a vez do Mirasol tentar o ataque deles. Vai, Diego Alves. Não, não vai. Não vai. Volta ali que é perigosa. Camisa 3 em cima. Desarmou na primeira. O Chico Kim. Está na segunda. Ah, o Rakim tomou dele. Bora, bora, bora. Vai, Elvis. Elvis está morto. Está pregado, cara. Vai voltando essa no Pato. Já devolve no Elvis. Aí o time dá uma saída. O Biro domina. O Elvis não tem condição de estar em campo, mano. Ele está morto. Mas ele vai no sacrifício. E bate essa. Vai acabando o jogo. Nem adianta mexer agora. Chutão, Matheus escorou. Vamos ter mais uma bola, senhoras e senhores. É agora. Pato devolve. Passou. O Elvis deixou no Sobral. Dele para o Biro. Vai, Biro. Vai, Biro. Acertou o gol, Biro. Uou. Bota essa mira, Biro. Calibra esse chute, Biro. Ah, cara. Pelo amor de Deus. A gente joga melhor, mas o gol não sai. E vai acabar, ó. Vai acabar empate em Mirassol 0x0. Só bora, hein. Vamos lá, então, senhoras e senhores. De volta. De volta o Moisés Lucarelli para vencer. E é o nosso maior rival. A gente já eliminou eles na Copa do Brasil. E vamos vencer aí no Brasileiro Série B, hein. O time criar vergonha na cara e voltar a vencer. A gente está invicto no episódio de hoje. Mas um tropeço, um gol bobo de empate no primeiro jogo. E depois um 0x0 com chances perdidas também contra o Mirassol. Aqui está o Terence. Adiantou, forcei, né. Dei aquela forçada para adiantar a jogada ali. Mas não adianta. Em clássico é melhor não fazer isso. Tranquilo. Saímos bem com o Diego Alves. Termina o Rakim. Já tem o Sobral. Pega ali de frente com o Elvis. Tabelinha no Sobral. É isso, cara. Vai fazendo um 2 até chegar na rede deles. Boa devolvida para todos. Oh, perdeu mais um. O Pato é cruel. O Pato é amigo dos goleiros. Capricha essa Terence. Vamos, time. Na primeira trave, goleirão de soco. Vai voltar no Terence. Aí domina o camisa 10 da Macaca. Tem opção lá na ponta. Ele prefere ir no meio. Sobral. Agora no Luan Kandido Biro. O Biro passou. Recebeu. Quem aparece está comigo, Elvis. Está comigo, Elvis. Rolou para o Terence. Vai aí. Não sai, cara. As jogadas estão fluindo. O time está jogando. Mas e o gol? Cadê o gol? Bora. Sobral com Elvis. Está puxando. Não, Elvis. Isso. Agora Pato. Devolve no Terence. Passou o Elvis. Ei. Forcei demais. Eu desenhei a jogada ali. Eu desenhei o passe para eles. O Bugri vai. Vem João Vitor. Vem marcação da ponte. A defesa hoje está, mano. Tem que elogiar. A gente tomou o gol de falta lá, né? No Diego Alves. Mas o resto, a defesa está muito tranquila. E para variar, Pato impedido de novo. Vai chegando o João Vitor. É a bola do Guarani. Olhou para frente. Pensou em tocar. Não quis tocar. E a macaca louca. Pegou essa bola e saiu. Disparada com o Terence. Vamos que vamos. Tem três, tem quatro opções. A ponte e o Guarani não marcam. Eles não saem com medo de entregar a paçoca. E funcionou. Bola para o... Ah, ele é inimigo. Ele é inimigo do gol. Alexandre Pato é o nome, o sobrenome do horroroso que perde esse gol. O cara é matador, velho. O cara que é centroavante, ele não pode perder essas chances. O Pato hoje brincou de perder gol. O Terence perdeu? Perdeu. Mas o Terence não é centroavante. Centroavante não pode, cara. É proibido. Vai acabar o primeiro tempo e a sequência de gols perdidos só aumenta. Aqui bola no Lucas Paraíso. E vamos tirar o Matheus Silva. Respira. Vamos fazer esse golzinho aí no segundo tempo. Lucas. Caique, Elvis. Recuperou o Elvis. Ele toca no Pato, tem o Biro. Tem ali também o Sobral. Boa. Aí sim, tocou na moral agora o Pato. Tem jogador caído e falta para a Ponte Preta. Tá difícil para mandar direto? Tá. Mas é o Marinho, cara. Respeita o minimício. Aleatório. É gol da Ponte Preta. Marinho em cobrança de falta perfeita. Com muita curva. Com muito veneno. Igual uma cascavel. Não pega goleiro. A Ponte sai na frente, molecada. E agora é tranquilizar, hein? 75 minutos é cadenciar esse restinho de jogo. Botar a faca e o queijo na mão. Porque a macaca louca tá vencendo mais uma. E vem o Luan Cândido. Segura o Biro. Aí eu carreguei demais para tocar para o Biro. Brincadeira, né? Lançamento. Marcação em cima. Ah, não vai chegar não. Não vai chegar não, cara. Dois zagueiros, velho. O time tá pedindo para tomar esse gol. Vai tomar esse gol de um empate, mano. Eu tenho quase certeza. Vai dar esse mole. Reta final de jogo. Pressionando a saída até do lateral deles. Até do escanteio deles. Vai lá, vai lá, Matheus. Matheus Silva tá em cima. Não consegue o Caico. Luiz Felipe pega. E agora a macaca louca dispara no contra-ataque. Só vai. Luiz Felipe arranca. Vamos que tem. Vamos que tem. Hoje tem, hoje tem, hoje tem. Cadê o resto do time? Eu tô esperando o Teranzi e o Elvis vim. Os caras não vieram. Mas tá lá, Marinho de falta. 1x0 é goleada, irmão. 1x0 é goleada. E a gente vence mais um clássico. Olha aí todo mundo comemorando. Com essa nona rodada, com essa vitória, a gente chega ao G4. 16 pontos. Tudo emboladinho. Mas é muito embolado. Pra ter uma ideia, ó. 14 pontos é o nono colocado. Impressionante. Esse campeonato promete. E a ponte tá batalhando jogo após jogo. E vamos ficando por aqui, mano. O time é esse. O Pato tá doidinho. A gente vai ter que buscar um centroavante. Não vai ter jeito, né? O Pato não faz gol, vai. Ele não faz o overall dele e só tá caindo. Primeiro link na descrição. Você adquira esse super patch pra EAFC 24? Não. Esse patch é pra PES 2021. E tem a opção que já vai com o jogo junto. E outro detalhe. Caso você tenha o EAFC, pode ficar tranquilo. Que também tem o patch pra ele. Tem o patch pra PES 2013 e 2017. Todos eles já vão com o jogo junto. Pra galera dos consoles tem os option files. Tamo junto é nóis. E até a próxima.